A Red Bull aparenta ainda estar muito à frente de todo mundo, vamos dar uma olhada nos dados dos treinos livres. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos conversar sobre o treino livre 2, já que o 1 basicamente não aconteceu que nem citamos no vídeo de ontem, vamos passar dados para vocês que eu sei que é o que vocês gostam. Vamos começar então com algumas curiosidades da própria Fórmula 1. Começando com o ritmo de qualifying de acordo com o que deu para tirar desse treino. Você vê a Red Bull em primeiro com a Ferrari muito próxima, depois você tem Mercedes, Aston Martin e óbvio que aqui você tem basicamente uma avaliação baseada na volta mais rápida que o piloto deu. A AlphaTauri ficaria em último como você vê, a Williams e a Haas lá atrás, no geral não foge muito aquela ordem que a gente já está acostumado no qualifying. Até porque a Red Bull não costuma ser uma equipe tão mais rápida assim nos qualidades, porque é um carro melhor feito para a corrida. A Mercedes chamou a atenção com a dobradinha, mas eu falo para você, fã da Mercedes, ficar um pouco mais cauteloso. De acordo com a análise oficial da Fórmula 1, que você encontra lá no site oficial deles, a Mercedes está tendo um problema com a traseira, ela está um pouco instável. E no momento em que eles fizeram as suas melhores voltas, a pista estava cerca de seis décimos melhor do que quando o Sainz fez a melhor volta dele. Ou seja, um ganho considerável aí só por conta da pista. Temperatura influencia, o nível de borracha na pista influencia, o tanto que eles vão tirando também da sujeira da pista influencia. Então nesse aspecto nós temos que colocar essa ressalva que a própria Fórmula 1 na análise dela está colocando aqui. Você pode conferir no site deles. Portanto, esse dado necessariamente aqui de qualifying, ele pode ser um pouco enganoso. A diferença, por exemplo, da Red Bull para os demais pode ser um pouco maior, assim como também pode ser menor ainda. Nós não sabemos porque ficou tudo muito nebuloso. Temos um dado bem interessante lá do Fórmula Day Analysis, que recomendo muito você seguir lá no Twitter, sobre a saída de curva no Herpin, na curva 10, que é o trecho mais lento da pista e já leva para a última parte na reta que você tem o DRS que vai dar para a chicane do Muro dos Campeões. O que é interessante aqui? Quem está ganhando mais tempo, de acordo com esse gráfico, é o Carlos Sainz. Ele conseguiu tracionar muito melhor, ele manteve uma maior velocidade durante o período de desaceleração, só que quando chega no pico, ele tem uma saída muito melhor. Então, o Carlos Sainz, realmente, sendo muito superior, ganhando até 8 décimos em relação ao Alonso só nessa curva, o que indica um Alonso não pisando tudo que poderia ter pisado na sua melhor volta nesse trecho em específico. Aqui nós temos um gráfico bem interessante. Carlos Sainz foi mais rápido do que Hamilton nas retas, mas tem uma explicação. Como ele ganha somente no top speed, ou seja, quando você está chegando no limite da aceleração e aí a velocidade começa a ter uma leve diferença, isso indica um acerto de carro mais propício à velocidade de reta e não necessariamente um modo de motor mais potente. Então, a Ferrari deve chegar nesse grande prêmio com uma configuração de menor downforce se comparado à Mercedes, ou pelo menos à Mercedes do Hamilton. São estratégias distintas. Lembrando que a Red Bull, por exemplo, está com uma carguinha aerodinâmica um pouquinho maior do que o normal, porque eles já têm um carro naturalmente bom de reta. Então, a Red Bull não está, por exemplo, sendo a melhor no top speed, que é esse gráfico que você está vendo aí. Repare que a Ferrari e a Haas estão ali na primeira colocação. Então, a Williams vem logo atrás, mas por que isso? Lembra que já falamos inúmeras vezes aqui que a Williams é um carro ruim? É um carro que não tem pressão aerodinâmica e por falta de pressão aerodinâmica se torna muito bom de reta? Mas então, por que a Williams não está lá entre os tops? Porque o carro é tão ruim de aerodinâmica, de pressão aerodinâmica, que quando tem as curvas, ele perde muito tempo. Ele tenta compensar nas retas, mas não é o suficiente para chegar nos tops, nos primeiros colocados. É um carro muito ruim, mas tem essa velocidade máxima boa. A Alfa Romeo também está lá em cima, que é uma lógica parecida com a da Williams, e a Red Bull vem apenas na quinta colocação. É um carro muito rápido de reta, que mesmo com uma carga aerodinâmica maior, ainda assim fica ali próximo do top speed do melhor. Já a McLaren e a Aston Martin mantém aquela lógica da temporada, aquela tônica da temporada, de serem as equipes mais lentas. A Aston Martin está com atualizações, nós temos que ver se essa atualização favorece a velocidade máxima ou não. O Alonso falou que não conseguiram angariar muitos dados, o que pode nos indicar que os testes ainda não foram feitos em sua totalidade. Falando agora em ritmo de corrida por si só, você tem aqui uma informação dos pneus. Os pneus macios estão muito mais rápidos do que os pneus médios, o que é esperado. Só que ele começa a perder performance lá para a volta 11, 12. Isso significa que o extint na corrida dificilmente vai ter macio, porque acaba muito rápido. Nós estamos falando de uma corrida longa em termos de voltas. O mais provável aqui é que as equipes optem por duros e médios, isso se não chover, porque se chover, obviamente, vão ter a estratégia do intermediário ou pneu de chuva extrema. Mas é interessante ver essa vida útil dos pneus nesse momento. Conforme você vê na sua tela, nós temos o comparativo de voltas dos quatro principais pilotos, que eu peguei ali, Verstappen, Hamilton, Sainz e Alonso, um de cada equipe. Eu botei o Sainz no lugar do Leclerc, porque ele foi mais rápido, o Hamilton, porque ele foi mais rápido também, o Alonso, porque ele é infinitamente mais rápido que o Stroll, e o Verstappen, porque é mais rápido que o Pérez. Então vamos lá. Aqui você consegue ver, logo de cara, os tempos de volta do Hamilton com os pneus médios. Repare que ele vai se manter na casa de um 18 médio, um 18-5, um 18-4, um 18-3, um 18-0, aqui foi pra um 18 baixo, aí ele mantém no 18-0 e começa a subir de novo, um 18-1, um 18-5, um 18-6, um 18-5. Então o Lewis Hamilton foi mantendo uma média ali sempre na casa de um 18 baixo ou um 18 médio. Só que o Sainz e o Verstappen, quando fizeram as suas simulações, mostraram um pouco mais rápidos. Verstappen andou consistentemente na casa de um 17, às vezes um 17 baixo, às vezes um 17 alto. Já o Sainz ficou oscilando, um 18 baixo e um 17 alto, o que indica uma Ferrari, nesse momento, com essa circunstância de pista, um pouco mais rápida. Só que temos que lembrar que o Hamilton fez as voltas dele antes. E lembra daquele negocinho que nós falamos da pista ter melhorado 6 décimos? Então talvez essa diferença aqui não seja real. Talvez o Verstappen não esteja tão mais rápido assim que o Hamilton no ritmo de corrida. Mas pelo menos o Sainz estaria relativamente próximo de Verstappen no que foi demonstrado. Nós não sabemos carga de combustível, então tudo isso aqui é indicativo, como sempre falo pra vocês. O Alonso não fez necessariamente uma simulação de corrida com médios. Ele andou muito de macios, então eu não vou considerar nesse comparativo, porque senão fica algo completamente incoerente. E aqui o gráfico de ritmo de corrida de acordo com a própria Fórmula 1. Seria a Red Bull em primeiro, dois décimos atrás a Ferrari, quatro décimos a Aston Martin e Mercedes, a Alpine também ali na casa dos quatro décimos, a Alpine tá aproximando bem dessa galera aí, a McLaren, surpreendentemente, na sexta posição, seguido ali de Alfa Tauri, Alfa Romeo, Williams e Haas. Mas obviamente, tem que lembrar novamente, estamos falando de condições de pistas diferentes, essas coisas podem mudar completamente, estamos pegando os dados disponíveis agora. Então é isso, é o que temos para o Grande Prêmio do Canadá até o momento, teremos o Treino Livre 3 ainda hoje e posteriormente o Qualy, mais tarde eu volto pra falar do Qualy pra vocês. Diz aí a sua expectativa, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!